Fala galera, aqui é o Giga Pumina Palmecas Games, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de Bug Mobile em guerra Isso mesmo, a gente vai fazer guerra E não é uma guerra qualquer não Porque é uma guerra muito chata, tem só poucos jogadores Fala galera Fala galera Fala galera Ah, de novo na guerra Tem quatro equipes agora que é isso aqui, gente. Eu não vou me ensinar a mão. Boa noite. Desce, desce, vou cair até a boca. Não, 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 não. Essa guerra está muito épica. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vai 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 Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce 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 É isso que é a guerra, cara? Boa, explodir! Eu tenho duas equipes. Não vai conseguir nos achar tão fácil. Meu Deus! Acabou. Ou de casa. O que foi, mamãe? Ou de casa. A gente é a família. Tá bom. Vai, moleque. Tá bom. Nossa, esse zoelinho com a minha avó acabou aparecendo. Mas isso não vai estragar nenhum vídeo. Porque eu gosto que minha família sempre aparece nos meus vídeos. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Eu tô vendo que tem pessoas que assistem o vídeo e não deixa o like e se inscreve no canal. Então, deixe muito o like mesmo. Que eu tô observando todos os vídeos que eu mando hoje. Então, fui! Pera, deixa eu ver só uma coisa. Galera, que eu sei que é muito chato ficar esperando. Mas isso é a coisa. E essa foi a primeira guerra mundial aqui no Google Mobile. E a guerra foi bem épica. Voltamos no clássico. Eu espero que vocês tenham muito mesmo gostado desse vídeo. E se você não sobe, eu tenho um meio que uma bossa secreta. E eu só vou falar se vocês se inscreverem no canal e deixarem muito, muito like. Porque vocês falam, vocês dão um soco desse like. Não é de verdade. Estourar o botão de like e apertar o botão de se inscrever. E galera, eu se não sei o que eu falei, que eu perdi nem com minha skin. Pois é, eu estou usando todos os vídeos Minecraft e outros skins. E skins diferentes que não convidam nem com o futuro no canal. Então, é só isso. Vocês já queriam ver mesmo a partida, não é? Vocês são muito perto. E vocês acham que vocês adorem esse canal. Então... Esse jogo só tem poucos inscritos, cara. Que eu nem sei como contar pra vocês. Então... Fica aberto. Fica aberto. Então... Fica aberto. Fica aberto. Obrigado.